Capítulo de número 5, verso 25, do Evangelho de Jesus, escrito por Marcos. E certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e havia padecido muito com os médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo, já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo, que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão, e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta, e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor, para ver, a que isto fizera? Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz, e ser curada desse mal. Diga amém. Queridos, durante essa semana, eu venho estudando, sempre anotando alguma coisa, para compartilhar com vocês. E Deus me trouxe para esse texto, para compartilhar com vocês alguns segredos, que fez essa mulher viver, uma cura e um milagre sobrenatural. Você vai lembrar que, na semana retrasada, eu ministrei aqui, sobre a importância das suas atitudes, para você conservar aquilo que Deus te dá. Lembra que eu preguei sobre mudanças duradouras. E eu fui enfático em dizer, porque muitas mudanças não duram. Elas acontecem agora, e depois, se passa, se vai. Por que você começa a estudar e para de estudar? Começa uma academia, abandona a academia. Começa uma caminhada, vai dois dias, e depois abandona. Começa uma vida de oração, para a oração. E eu estava explicando a importância que tem, as nossas atitudes, para nós fazer com que a mudança que aconteceu, ela venha a durar. E foi Jesus quem ensinou esse princípio. Foi Jesus quem comunicou isso para nós. E o texto que nós lemos esta noite, enquanto eu li, vocês estavam acompanhando. Ele está tratando de algo fantástico, extraordinário. Principalmente para a vida de alguém que já perdeu alguma coisa. Alguém que já perdeu valores. Alguém que já perdeu patrimônios. Alguém que já perdeu oportunidades. Alguém que já perdeu pessoas. Perdeu emprego. Alguém que já perdeu alguma coisa. Na verdade, todos nós já experimentamos perdas. Segundo a psicologia e outras ciências semelhantes, como a piscanálise, o próprio nascimento já é uma perda. Você perde um espaço de conforto que você tinha no ventre da sua mãe. E até hoje existe ciência que estuda o trauma do nascimento. Porque perdeu. Você perdeu um ambiente onde você tinha conforto. Onde você comia sem trabalhar. Está vendo? Se tem uma fase da vida que você pode comer sem trabalhar, você já passou por ela. Agora tem que trabalhar. Essa fase já se foi. Você não volta mais para lá. Você perdeu um ambiente onde você ia para vários lugares sem sequer se esforçar. Só mamãe te carregava. Te levava. Dentro do ventre dela. Então, estuda-se que a perda desse espaço, ainda que inconscientemente, traz várias consequências. Na vida todo mundo perde alguma coisa. Existem ganhos e existem perdas. Tem horas que você faz tudo certo. E mesmo fazendo tudo certo. Alguma coisa acontece. Fora do seu controle. Que pode acarretar e gerar alguma perda. O texto que nós lemos, ele está tratando de perda. E o tema da minha ministração esta noite, ele é advertivo. E o tema é, não se perda com as suas percas. Porque muitas vezes, nós nos perdemos com as nossas percas. Você perde alguma coisa e junto com essa perca, você perde a cabeça. Você perde o emprego e junto com a perca do emprego, você perde a esperança de vida. Você perde um ente querido e junto com esse ente querido, você perde o prazer de viver. Você perde um patrimônio e junto com a perda do patrimônio, você perde a estrutura emocional e acaba perdendo a saúde. É possível que você coloque limite para as suas perdas. É possível que você limita, limite as coisas. De maneira que você diga, eu perdi o emprego, mas eu não vou perder a cabeça. Eu perdi o emprego, mas eu não vou perder a fé. O que eu perdi foi emprego, eu não vou perder a família. Eu perdi o emprego, eu não vou perder a sanidade mental. É possível que você limita as suas perdas. Então, a perda do emprego vai se restringir. Exatamente é uma perda da sua vida profissional e não da sua vida espiritual e emocional. Perceba que essa mulher, do texto que nós lemos, é uma mulher que está vivendo uma perda de muitos anos. Essa mulher não está perdendo pouca coisa. Havia uma cultura na antiguidade, dentro da sociedade judia, no meio dos judeus, que durante o período menstrual, uma mulher não podia sequer estar dentro da sua casa. Ela não podia estar tendo contato com ninguém. Essa mulher, ela era retirada da sua casa. Ela ia para um ambiente, aonde ela ficava, até passar o seu ciclo. Era assim que funcionava. Era essa cultura, era essa constituição, que regia os hebreus. Agora você imagina a vida dessa mulher. Ela nasce cheia de sonhos. E quando chega o primeiro ciclo menstrual, no mínimo a sua mamãe fala com ela, você vai sair de casa, mas é só uns dias, viu? É só um pouquinho. Você vai passar aí no máximo uma semana fora, ou até menos, porque isso vai dependendo da estrutura biológica de cada pessoa. E você vai passar alguns dias e logo, logo você volta. Mas na vida dessa menina foi ao contrário. Ela foi e nunca mais voltou. Porque começou e não parou mais. Aquela menina começou a perder sangue e perdia sangue constantemente. Não era um ciclo desregulado. Era um ciclo contínuo, que não parava mais. Ela não podia ter acesso à cidade. Tudo que ela tocasse, era considerado como imundo. Imagine a vida dessa menina. Ela está perdendo vida. Ela está perdendo sangue. Ela está perdendo sonhos. Ela está perdendo projetos. Cada dia que ela dorme, acorda e olha para o seu corpo, ela vê que não para. Não estanca o sangramento. Não para. Ela percebe que não tem como ter uma vida de família assim. Não tem como ter uma vida profissional. Mas essa mulher é muito inteligente. Diz o texto que nós lemos aqui, que ela ouviu falar de Jesus. Nós vivemos em meio a um mundo, onde a poluição auditiva hoje é tão grande, que às vezes ela chega a ser maior do que a poluição do ar. Tentas coisas ruins que você vai ouvindo. Tantas mentiras. Tantas coisas falsas. Tantas coisas prejudiciais. Tantas coisas que vêm para te abater. Tem dias que se você ficar assistindo a televisão, no finalzinho da tarde, você não tem coragem nem de sair na rua. É tanto crime, tanta violência, tanta morte, tantas informações negativas que você recebe. Essa mulher recebia muitas informações negativas. Lógico, que não era no nível do que nós recebemos hoje. E aquela mulher recebendo tantas informações negativas, no meio dessas informações que ela está recebendo, alguém falou para ela sobre Jesus. Alguém falou para ela. Aquela mulher inteligente, ela parou para ouvir quem estava falando com ela sobre Jesus. Quem é que estava trazendo para ela essa notícia? No mínimo, quem passou por lá e falou com ela, disse, olha, tem um moço que ele está fazendo pregações, reuniões e cultos. Ele está rodando muito, de vez em quando ele vai a Jerusalém. Algumas vezes ele está em Cafarnaum. Ele também passou em Naim. Às vezes ele está ali à beira do lago da Galiléia. E tem um moço, e ele é fantástico. Olha, as histórias que eu ouço falar dele, são demais. Olha, eu ouvi dizer que ele foi lá, na cidade de Naim, e a mulher estava levando o filho para sepultar, e ele mandou parar tudo. E a mulher está ouvindo, e o que aconteceu? Qual o desfecho dessa história? Ele tocou no esquife, onde o menino estava, deitado para ser sepultado, e ele cancelou o enterro. Ele disse, ei moço, volta para casa. Está muito cedo para você morrer, volta para casa. E a mulher está ouvindo. E aquele homem vai contando mais, olha, teve um dia que ele estava em uma casa, e a casa estava muito cheia, e tinha um homem paralítico, que tinha boas amizades. Aqui está o segredo de você ter bons amigos. Bons amigos não são os que te ligam todos os dias apenas. Lógico que esses são bons e maravilhosos. Bons amigos não são aqueles que te visitam só na hora do churrasco. Bons amigos são aqueles que não desistem de você, quando você está deitado. Aquele homem paralítico estava deitado, e os amigos próximo dele. Aquele homem não podia andar, os amigos olharam e disseram, amigo é para isso, quando você não pode andar, os amigos te carregam. Carregaram ele, e levaram aquele homem até a casa onde Jesus estava. Diz o texto que quando chegou a casa estava muito cheia. E o que é que fizeram? Arrumaram um buraco no teto, ergueram o homem, desceram ele aonde Jesus estava. E quando desceram onde Jesus estava, aquele homem foi curado, e aquela mulher está ouvindo essas histórias. Mas um dia, ela ouviu falar, que Jesus estava próximo. Ela ouviu falar que Jesus estava nas mediações, e a distância não era tão longa, dava para ela arriscar um pouquinho, e chegar até lá. Aquela mulher então arrisca, ela ouve falar que Jesus está na região, ela dá um jeito talvez de sair escondida do ambiente que ela ficava. Ela vai caminhando com muita cautela, com muito cuidado, ela chega onde Jesus está, e havia uma multidão que seguia Jesus. que havia ocasiões, que essa multidão, só de homens eram cinco mil, fora as mulheres e as crianças. Agora você imagina, uma mulher tentando se aproximar de uma pessoa, no meio de mais de dez mil pessoas. Aqui a mulher vai pedindo licença, alguém não dá, alguém empurra, e alguém, pisou no meu pé, chega, só você que quer ver ele, e ela não está nem aí, ela vai encarando. Porque muitas vezes, o seu maior problema, para chegar aonde você precisa, é a multidão. A multidão das pessoas que falam palavras que te desanimam. A multidão das pessoas que estão, lutando para você não alcançar o seu objetivo. A multidão das pessoas que estão gritando, desiste, isso não é para você, não vai dar certo. E muitas vezes, o líder da multidão está dentro da nossa casa. É um amigo nosso, é uma amiga nossa, é um irmão, é uma irmã, às vezes é até a esposa, que sempre vem e joga um balde de água fria, no sonho do marido, que está fervendo. O contrário também acontece. Quando a esposa está sonhando, ele vem e diz, não vai dar certo, não vai acontecer. No mínimo disseram isso para essa mulher, volta. Dizem, eu já tentei várias vezes e não consegui. Tem gente que usa os seus fracassos, para tentar nos motivar, a ser fracassados também. Tem gente que vai olhar para você e dizer, vai tentar ser crente para quê? Eu também já tentei. Vai tentar pregar para quê? Se eu também já tentei. Você vai tentar ganhar dinheiro como? Se eu também já tentei e eu não consegui. O fato de alguém não ter conseguido, não significa que é regra. E você não vai conseguir. Aquela mulher rompe a multidão. E quando ela chega aonde ela quer, imagina o tanto de reações e sensações e emoções que aquela mulher tem. O coração dela está tremendo. O coração, o corpo. Ela está em choque. Ela para de estar diante dele. As histórias vão conectando tudo. Ele, e sim, que curou o paralítico, ressuscitou uma... Aí ele, aí ele, aí ele, aí ele, eu vou ou não vou? Eu vou ou não? Imagine o tanto de reações e sensações que aquela mulher tem. Mas de repente ela rompe tudo. E ela toca. Mas antes dela tocar, ela carregava uma mensagem na sua mente. Perceba que a mensagem que ela carrega, não foi alguém que lhe contou. Foi a mensagem dela. Ela criou. Ela confeccionou. Ela disse, se tão somente eu tocar, eu sararei. Ninguém disse isso para ela. Às vezes você está esperando um profeta falar alguma coisa para você. Às vezes você está esperando eu, como pastor, te falar alguma coisa. E Deus está esperando isso de você. Deus está dizendo, eu quero que você fale alguma coisa para você mesmo no meio desse problema. Eu quero que você libere uma palavra para você mesmo no meio dessa dor. Tudo que Deus está esperando é que você faça igual o filho pródigo. Levantar-me e irei ter com meu pai. É eu que estou falando para mim mesmo. Eu estou tomando a decisão. Aquela mulher está dizendo, eu que decidi acreditar que eu não preciso ouvir uma pregação dele para ser curada. Eu decidi acreditar. Eu não preciso que ele me toque para que eu seja curado. Então eu não vou ficar inerte na frente dele, esperando que ele pense em mim e toque em mim. Eu decidi que se eu tocar, resolve. Se eu tocar, resolve. Se eu tocar, dá um jeito. Se eu tocar, funciona. Eu vou liberar uma palavra para quem acredita nisso. Deus vai te dar uma estratégia no meio dessa crise. E a estratégia que Deus vai te dar, vai te conectar ao milagre que você precisa viver. Se alguém recebe essa palavra, dá um glória compatível à fé que você tem. Aquela mulher vai crendo. E de repente ela toca. Quando ela toca em Jesus, Jesus sente. Jesus parou e disse, saiu alguma coisa de mim. Saiu. E o que saiu de mim foi poder. A que virtude desse texto não é qualidades morais. Não. Não é virtude como diz o texto de provérbio. A mulher virtuosa. Não. A que virtude é poder. Jesus disse, saiu de mim poder. E de repente alguém responde, Senhor. O Senhor está procurando quem te tocou no meio dessa multidão. Eles estão te apertando e te oprimindo. Não. É para menos. Jesus disse, alguém me tocou diferente. Porque quem toca em Jesus diferente, extrai dele coisas diferentes. Uma coisa é você tocar os ouvidos de Jesus pedindo as coisas. Outra coisa é você tocar os ouvidos de Jesus adorando a Ele. Uma coisa é você tocar o coração de Deus com o seu amor. Outra coisa é você tocar o coração de Deus com os pecados que você comete causando-lhe tristeza no coração. A que a mulher toca em Jesus e extrai virtude e de repente a mulher se aproxima de Jesus. E no mínimo ela se aproxima tímida porque é uma multidão. Gente, falar no meio de uma multidão não é fácil. Todos os olhares se voltam para ela. imagina que a mulher começando com a cabeça baixa e ainda trêmula e contando a sua história. Senhor, a minha história é essa. Olha, eu não moro na cidade porque eu não posso morar na cidade. Eu sou portadora de um ciclo que na verdade não é nem um ciclo é um fluxo. Porque eu não paro de sangrar. Eu sangro todos os dias. Eu sangro o ano inteiro de janeiro a janeiro. Olha, a minha vida é muito difícil. Alguém me falou do Senhor e quando falou do Senhor para mim eu tomei a decisão de vir até aqui e eu vim falando na minha cabeça eu vim falando na minha mente no meu coração olha, se eu tocar nele eu vou ser curada se eu tocar nele a minha vida vai mudar se eu tocar nele vai estancar esse sangramento se eu tocar nele eu mudo de vida e a minha história é essa. E eu vim quando eu cheguei aqui eu rompi essa multidão eu cheguei bem pertinho do Senhor e eu vim pelas costas e eu toquei essa é a minha história essa sou eu Jesus olhou e disse mulher, vai em paz a tua fé te curou você já está vivendo um milagre aquela mulher estava perdendo sangue mas ela não estava perdendo a fé que um dia tudo seria mudado eu posso ouvir um glória de quem tem fé aqui esta noite então a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que uma mulher está perdendo sangue mas ela não está perdendo a fé nós estamos vendo uma mulher perdendo no visível sem perder no invisível escute conserve a tua fé proteja a sua fé coloque a sua fé em um ambiente bem protegido aonde os problemas não poderão abalar essa fé proteja essa fé imagine a vida dessa mulher doente sangrando e dizendo para si mesmo é o para si mesma é o último dia que eu sangro na minha vida é o último dia que eu perco sangue na minha vida é o último dia que eu vivo essa vida de mulher doente é a última já deu o que tinha que dar cansei não quero mais eu não aceito eu rejeito isso e tem um homem que vai me ajudar nisso quando você tem fé Jesus patrocina o milagre quando você tem fé Jesus patrocina a solução talvez você entrou aqui hoje e você perdeu alguma coisa talvez você entrou aqui hoje e nesse exato momento continua perdendo os juros estão aumentando a dívida está crescendo você está perdendo alguma coisa mas tudo me faz entender que se você chegou aqui é porque ainda não perdeu a fé a fé ainda está em alta eu vou liberar uma palavra para alguém que levantou a mão dando glória porque ainda está com fé está crendo a tua fé fará você andar sobre as águas a tua fé fará a tempestade se acalmar a tua fé em Jesus vai te levar a viver uma experiência sobrenatural aja o que houver não perca a fé se alguém está me ouvindo e recebendo levanta a mão e dá uma glória maior que esse não perca a fé não, não perca aquela mulher manteve a fé como está a sua fé e Jesus olhou para ela e disse vai em paz eu te curei não vai em paz as minhas vestes te curaram não Jesus disse a tua fé é isso que você não perdeu que resolveu a tua fé como está a sua fé como está a sua fé você está crendo que se você entrou nesse problema se teve uma porta para entrar também tem uma porta para sair você está crendo nisso se você entrou a porta de entrada ainda é a porta de saída você entrou você vai sair pastor mas eu só faço coisas erradas você fazia a fé em Deus vai te direcionar no caminho certo a fé em Deus vai te levar a viver uma vida de conquista extraordinária aquela mulher ela estava perdendo a vida olha que coisa impactante porque o sangue é o seu tecido mais importante o trabalho que o sangue faz no corpo nenhum outro líquido pode fazer não não é igual aos pulmões que você pode perder um pulmão e ficar com um o sangue você não pode perder e ficar com menos sangue do que você precisa você não pode ter correndo nas suas veias dois litros um litro de sangue não, não você tem que ter a quantidade que o sistema precisa porque o sangue ele faz um trabalho de levar alimentação e manutenção para todo o corpo quando você se machuca é o sangue que vem trazendo tudo para curar aquele machucado para cicatrizar fazer a casquinha dá um jeito quando você come o seu organismo processa todo o alimento e o sangue pega e vai levando todos os nutrientes vai levando para o cabelo vai levando para as unhas o sangue vai fazendo um trabalho e o sangue trabalha ininterruptamente você está dormindo e o sangue trabalhando você está sentado e o sangue está em movimento você está aqui se você pudesse ver suas veias agora o sangue está trabalhando tremendamente aquela mulher está perdendo sangue ela está perdendo a vida nós temos dois grandes patrimônios aliás vou melhorar não são dois grandes patrimônios são os dois maiores patrimônios que nós temos primeiro é a vida e essa mulher estava perdendo a vida o sangue está indo embora aquela mulher está mais fraca imagine o semblante daquela mulher ela está perdendo o sangue perdendo a vida segundo grande patrimônio que nós temos chama-se liberdade é por isso que tem erros que você pensa em cometer e não tem coragem porque você tem medo de perder o seu segundo maior patrimônio a sua liberdade tem gente que só de se imaginar um dia estando preso ele desiste de tudo ele diz não, não eu dou até minha casa para não ficar preso não, eu dou meu carro o que for eu abro mão de tudo mas eu preso jamais eu amo a minha liberdade e aquela mulher não tinha nenhum e nem outro praticamente a vida comprometida com uma enfermidade e a liberdade ela não tinha ela não podia andar na cidade qual é o seu problema que está te limitando qual é o seu problema às vezes você está chorando por coisas menores às vezes você está chorando por coisas que você pode resolver mas sabe qual é o segredo dessa mulher é que mesmo ela perdendo sangue e sem liberdade ela não perdia esperança ela perdia a vida sem perder a esperança no mínimo aquela mulher dizia eu tenho esperança que um dia eu vou me casar sim eu tenho esperança que um dia eu vou ter uma família linda sim eu tenho esperança que um dia eu saio desse lugar eu tenho esperança que Deus reservou um futuro lindo pra mim viver e eu não vou abrir mão desse futuro eu tenho esperança que esses dias que eu passo aqui reclusa esses dias que eu passo aqui longe da família e perdendo sangue não tenho poder de matar a esperança que arde dentro de mim e grita dias melhores virão um tempo melhor virá eu estou pregando esta noite como um profeta pra vida de alguém alegra o teu coração e a tua alma já vou te dar um conselho ensaio o hino que você vai cantar porque vai ser o cântico da sua vitória eu vou te dar um conselho prepare um discurso pra fazer porque você ainda vai falar igual essa mulher eu vivi assim eu era assim hoje não sou mais eu tenho esperança dias melhores estão vindo recebe de Deus agora autoridade recebe de Deus agora ousadia pode abrir a boca glorificando não interessa o que você está vivendo hoje você tem esperança vai sair do fundo do poço você tem esperança vai dar a volta por cima você tem esperança que aquele que te prometeu é fiel e ele vai cumprir todas as coisas alguém pode dar glória pra Jesus não se perda junto com as suas perdas não se perca não perca não perca a estrutura não perca a cabeça a notícia ruim está chegando mantenha calma a notícia ruim está vindo mantenha as estruturas não se perca e tem gente me ouvindo aqui que você é o único fio de esperança dessa família você é a única pessoa que conhece os segredos espirituais nessa família você é o único que tem autoridade espiritual pra resolver o problema dentro da sua casa você é o único que conhece a palavra de Deus você é uma coluna de Deus nessa casa você vai deixar o diabo te derrubar não asa o que houver avisa pra quem precisar ouvir eu vou manter a minha fé em Deus eu vou manter a minha esperança e quando alguém me procurar nessa casa vai saber que na minha boca tem uma palavra que resolve tem gente que levantou a mão Deus está te dando autoridade agora porque lá na tua casa você é um referencial da graça da glória e da unção de Deus eu estou sentindo Jesus aqui eu estou sentindo a graça de Deus aqui não se perda junto com as suas percas mas aquela mulher ela está perdendo já havia perdido logo cedo o convívio social ela não tinha ela não conseguia nem um namorado e nem podia namorar ela era doente todo mundo dizia essa mulher não tem jeito ela não podia conviver com as pessoas mas ela entendeu que ela poderia ter um convívio com Deus ela entendeu que perder o convívio social não significa perder o convívio espiritual as vezes eu percebo aqui na igreja que as pessoas vão se perdendo junto com as suas perdas tem gente que porque perdeu o emprego perde a fé tem gente que porque perdeu um patrimônio perde a esperança isso não é só aqui na igreja leia a história dos suicidas as cartas que eles deixam e você vai ver que geralmente o suicida foi alguém que se perdeu junto com as suas percas lógico que isso daqui não é regra geral existem outros casos que levam ao suicídio e esse é o mês de combate ao suicídio de prevenção ao suicídio e as pessoas vão se perdendo com as suas perdas tem gente que quando perde um carro a perda de um carro leva ele a perder até o casamento se torna um marido ruim um pai ruim um amigo ruim um crente ruim vai perdendo tudo com as perdas eu quero que você olhe para a sua vida esta noite e veja se não é isso que está acontecendo com você se você não está se perdendo com as suas perdas se você não está se perdendo junto com as coisas se a sua fé não está indo embora junto com alguém que te deixou depois que minha namorada foi embora minha fé foi junto com ela meus sonhos foram juntos com ela pastor meu prazer de viver foi junto com ela e quase que a minha vida está indo junto com ela mesmo que ela não me queira está na hora de você parar e colocar limites aquela mulher entendeu eu perdi foi o convívio social isso não significa que Deus me rejeitou e me abandonou o meu problema é com a sociedade não é com Jesus eu vou até ele eu vou até ele eu vou romper a multidão e vou chegar nele hoje Deus vai te dar limites para você impor sobre as suas perdas você vai dizer para a perda foi finanças vai ficar nas finanças estou perdendo finanças mas a unção não estou perdendo a minha comunhão com Deus eu não vou perder junto com esse dinheiro não 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 você vai sair daqui e vai chegar lá no seu ambiente de trabalho pastor já estou de aviso deixe claro estou perdendo emprego eu não estou perdendo as estruturas emocionais continuarei beijando a minha família continuarei abraçando a minha esposa continuarei beijando os meus filhos e aonde eu perdi profissionalmente eu vou voltar e vou voltar para ganhar eu vou virar o resultado eu vou virar o quadro o que você está perdendo pastor mas eu estou perdendo a saúde eu estou doente você vai perder a saúde vai perder a comunhão com Deus se ele é o único que pode te curar não diga ainda que eu perca a minha saúde a comunhão com Deus estará intacta você lembra de Jó no capítulo 13 e o verso 15 Jó disse ainda que ele me mate nele eu espero ou seja nem a morte vai me afastar dele tudo o que acontecer vai me aproximar dele eu profetizo a luta vai te levar para mais perto de Deus tem alguém recebendo eu estou profetizando essa crise aí que o diabo está esperando que você se desvie até ele vai ficar surpreendido porque ele vai saber que a crise te fez orar mais a crise te fez jejuar mais a crise te tornou alguém melhor sabe porquê? todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus se chegou até você é para o teu bem recebe de Deus agora essa palavra eu estou ouvindo barulho de glória de alguém que está recebendo eu estou ouvindo barulho de aleluia de alguém que está recebendo eu estou debaixo de autoridade de Deus você está debaixo de autoridade de Deus Deus está te dando estratégia Deus está te dando sabedoria Deus está te dando unção nada vai te parar essa prova vai gerar para você a aprovação de Deus e você ainda vai cantar a vitória e vai celebrar tem alguém que tem coragem de dar a maior glória da noite a vitória